Olá, de volta e para finalizarmos a aula sobre o artigo 25 do Regimento Interno, que trata da competência do órgão especial. Como eu disse na aula passada, eu deixei a análise dos parágrafos do artigo 25 para o presente vídeo. E muito cuidado com o parágrafo segundo. Ele completa, vamos dizer assim, ele detalha por completo a questão referente à concessão de férias, à concessão de licenças no âmbito do TRT da quarta região. Então cuidado com o tema, cuidado com a análise do artigo 25, parágrafo segundo do Regimento Interno. O que nós temos aqui no texto regimental? O parágrafo primeiro foi suprimido, revogado, e aí a gente vai para o texto do parágrafo segundo. A atribuição de conceder férias e licenças aos juízes de primeiro grau e aos servidores imediatamente subordinados ao tribunal, de que trata o inciso 11 desse artigo, pode ser delegada por resolução do órgão especial ao presidente do tribunal. Ou quanto aos primeiros, com relação aos juízes de primeiro grau então, ao corregedor regional, observada a escala respectiva e o disposto no artigo 65, parágrafo segundo e terceiro desse regimento. Então lembrem-se, lá na segunda parte das competências do órgão especial, nós estudamos o inciso 11. Nós vimos que é uma competência do órgão especial conceder férias e licenças aos desembargadores, aos juízes do trabalho e aos servidores lotados no tribunal. Aos servidores que estão lotados nos órgãos auxiliares do TRT, ou seja, na justiça de segunda instância, diretamente no tribunal, na secretaria do tribunal. Então, originariamente, quem concede férias para esses servidores, o órgão especial, licença, o órgão especial. Para os magistrados, órgão especial. Só que, nós temos a possibilidade de delegação? Sim. Quando eu falo dos servidores do tribunal, a delegação é para quem? Para o presidente. Quando eu falo dos juízes de primeiro grau, dos juízes do trabalho, a possibilidade de delegação é para quem, gente? Para o corrededor. Então, basta a gente fazer o seguinte esquema. Licenças mais férias. Licenças e férias. Desembargadores. Quem vai sair de férias, quem vai sair de licença é um desembargador do trabalho do TRT da quarta região. Decisão de quem? Do órgão especial. Agora, o seguinte. Juízes do trabalho. Decisão de quem? Do órgão especial. Originariamente, uma competência do órgão especial, mas que pode ser delegada para o corrededor regional. Então, lembrem-se, com relação aos juízes do trabalho, a competência do órgão especial, mas existe a possibilidade de delegação para o corrededor regional. Parágrafo segundo que a gente acabou de estudar. Servidores. Duas situações. Se eu estou falando dos servidores lotados no tribunal, nos órgãos auxiliares do tribunal, na própria justiça de segunda instância, na secretaria do tribunal, competência originária do órgão especial, mas que pode ser delegada ao presidente. Já tínhamos estudado isso também. E com relação aos servidores lotados junto à justiça do trabalho de primeira instância, nos órgãos auxiliares da justiça do trabalho de primeiro grau, de primeira instância, competência de quem, gente? Do presidente. Então, guardem esse esquema aqui. Cuidado com o tema. E não sei se o examinador vai chegar a tanto, mas não custa nada a gente analisar essa observação aqui. Aqui, artigo 39, inciso 38. Existe a possibilidade do presidente conceder férias a um desembargador, licença a um desembargador. Existe a possibilidade do presidente conceder férias a um juiz do trabalho, uma licença a um juiz do trabalho. Existe a possibilidade do presidente conceder férias e licenças aos servidores lotados diretamente no tribunal, subordinados diretamente ao presidente, diga-se passagem aqui, mesmo que não exista essa delegação formalizada aqui. Quando que isso vai acontecer? Quando não houver tempo hábil para que o órgão especial aprecie essa concessão de licença, essa concessão das férias. Então, cuidado com o artigo 39, inciso 38. Vejam o texto aqui, do artigo 39, inciso 38. Compete ao presidente do TRT. Artigo 39, inciso 38. Decidir, ad referendum, do órgão especial, pedidos relativos a licenças e férias, nos termos da lei, aos membros do tribunal, desembargadores, e aos magistrados e serventuários que lhes são imediatamente subordinados, desde que não haja tempo hábil para sua apreciação pelo órgão especial. Então, o que eu tenho que lembrar? Quando não tiver tempo hábil para a concessão ali por parte do órgão especial, eu posso ter essa concessão por parte do presidente. Mas o importante é perceber que o ato do presidente, posteriormente, ele precisa ser referendado, se é referendo é depois, né? Posteriormente, ele precisa ser aprovado, referendado, pelo órgão especial. Então, ad referendum. Ad referendum é com o referendo. Com o referendo, naturalmente, é uma aprovação posterior. Então, o presidente vai lá, concede as férias, concede a licença, tá? E depois o ato vai para o órgão especial, para que seja referendado, aprovado pelo órgão especial, tá? Então, cuidado aí, ó, com o artigo 39, inciso 38. Como eu disse, eu não sei se o examinador vai chegar tanto. Eu não sei se ele vai perceber isso aí no texto do regimento interno. Porque aqui, ó, demanda uma análise, um estudo e um conhecimento mais aprofundado do regimento interno, do TRT, da quarta região. E a gente está diante de uma questão muito específica. Em outros regimentos internos, isso não acontece, tá? Então, ó, o mais importante está no primeiro esquema. Mas, lembrem-se também dessa observação aqui, ó, do artigo 39, inciso 38, do artigo 25, né? Relacionado, desculpe, né? Ao artigo 25, inciso 11. Essa competência do artigo 25, inciso 11. E também prevista aí no parágrafo segundo, ok? Então, cuidado, atenção. E atenção também, para a gente finalizar a nossa aula, tá? Com o parágrafo terceiro do artigo 25, tá? A probabilidade aqui é menor em termos de cobrança, mas vale a pena vocês marcarem aí, ó. Ó, dois, três asteriscos no parágrafo segundo. Grandes chances de cobrança no parágrafo segundo. Que é esse esquema, né? Em termos práticos aqui, tá? E marquem também, mas não com tanta intensidade, tá? O parágrafo terceiro. Vejam só. Compete ainda ao órgão especial proceder às alterações regimentais não conflitantes com as competências do Tribunal Pleno. Então, compete ainda ao órgão especial proceder às alterações regimentais não conflitantes com as competências do Tribunal Pleno. Nós vimos que a alteração do Regimento Interno e, sobretudo, a questão referente à organização dos órgãos do Tribunal, a definição das competências dos órgãos do Tribunal, por exemplo, é uma competência do Tribunal Pleno. Até porque se eu quero alterar, eu preciso mexer no Regimento Interno. Então, falei de alterações no Regimento Interno? Em regra, eu estou falando de uma competência do Tribunal Pleno. Só que eu posso ter essa competência também para o órgão especial? Sim. Por conta do parágrafo segundo. Parágrafo terceiro, desculpe. Compete ainda ao órgão especial proceder às alterações regimentais não conflitantes com as competências do Tribunal Pleno. Por que eu tenho esse parágrafo terceiro? Por conta também daquela questão que a gente já tinha analisado no inciso 24. Olha só o inciso 24. Compete ao órgão especial deliberar sobre as demais matérias administrativas não incluídas na competência dos outros órgãos do Tribunal. Vamos supor que surja algo administrativo que tem reflexo no Regimento Interno e que não está nem previsto na competência do Tribunal Pleno ou de qualquer outro órgão do TRT. Espera aí, quando eu não tenho isso atribuído a nenhum outro órgão do TRT, passa a ser competência de quem? Passa a ser competência do órgão especial. É aquela competência residual que o órgão especial tem em matéria administrativa. Por isso, a redação do parágrafo terceiro também. Então, cuidado com o parágrafo segundo, sobretudo, mas cuidado também com o parágrafo terceiro. Mas, sinceramente, na hora que o examinador bater o olho aqui nos parágrafos, ele tende a fazer uma questão sobre férias e licenças no TRT da quarta região. Bem, com isso, a gente finaliza o assunto, o artigo 25. No nosso próximo encontro, daremos continuidade falando do artigo 26, do 27 e do 28. Aí, a gente termina essa parte referente ao Tribunal Pleno e ao órgão especial e passaremos a analisar as sessões especializadas. Quando a gente fala de sessões especializadas, o importante é lembrar da composição delas, tá? E algumas competências que eu vou chamar a atenção nos vídeos referentes às sessões especializadas. Obrigado. Até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às nossas aulas de regimento interno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho